O combate ao coronavírus mobiliza o Congresso. Quem conta pra gente é o Antônio Maldonado. Os presidentes das duas casas do Congresso Nacional já disseram que o Legislativo está à disposição do governo para aprovar matérias que ajudem no combate ao coronavírus. O Palácio do Planalto já encaminhou três medidas provisórias e um projeto de decreto legislativo. O texto, que reconhece estado de calamidade pública no país, foi aprovado na semana passada em um esforço que incluiu a realização da primeira sessão virtual de um parlamento em todo o mundo. O Congresso, no entanto, não está disposto a simplesmente esperar as propostas do Executivo Federal. Deputados e senadores têm se articulado e apresentaram nos últimos dias mais de 100 projetos de enfrentamento ao Covid-19. O líder do PT no Senado, o senador Rogério Carvalho, quer criar um benefício mensal de R$ 500 para famílias inscritas no Cadastro Único e para trabalhadores informais e desempregados e dar incentivos fiscais para o setor do turismo. O senador Randolfo Rodrigues sugere estabelecer que a restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física seja feita em um prazo de 15 dias após a entrega da declaração, além de vedar qualquer dispensa sem justa causa enquanto durar o estado de emergência internacional. Há também uma PEC apresentada na última sexta-feira que transfere para 13 de dezembro as eleições municipais marcadas para este ano e ao menos quatro propostas de que se destinem os R$ 2 bilhões do fundo eleitoral, que será usado para financiar as campanhas dos candidatos a vereador e prefeito em outubro para o enfrentamento da pandemia. Uma dessas propostas de autoria do líder do PSL no Senado, senador Major Olímpio. Se o Congresso quiser de fato ajudar o país, se a política brasileira quiser ajudar o país, só acolher a minha emenda e ao invés de 5 bilhões, nós teremos 7 bilhões e meio. O fato é que a maioria dessas matérias deve permanecer engavetada. De acordo com líderes ouvidos pela Jovem Pan, as restrições impostas para tentar frear a epidemia do coronavírus vão demandar um processo de articulação muito mais intenso. Isso porque só serão votadas as matérias com as quais a maioria dos líderes partidários concordem. E como muitas das propostas em análise custarão caro, haverá forte resistência. De Brasília, Antônio Maldonado. Eu fico feliz, mas ao mesmo tempo triste, por ter que ver isso acontecer. O coronavírus, a pandemia de coronavírus chega ao Brasil e aí sim nós temos sessões legislativas, como foi, por exemplo, na última sexta-feira. Isso deveria ser algo normal no Brasil, né? Trabalhar como qualquer brasileiro trabalha, de segunda a sexta, por muitas vezes, até sábado e domingo. O Congresso se coloca à disposição do Brasil para ajudar nessa pandemia de coronavírus. Mas também faz um jogo de cena, né? Porque se coloca à disposição e não fala absolutamente nada sobre gasto de dinheiro com campanha, sobre gasto de dinheiro público com partidos políticos, sobre mordomias, privilégios e regalias da área pública. Ninguém fala nada disso, mas se coloca à disposição. Então nós, brasileiros, estamos aguardando exatamente essa postura. Sejam rápidos nisso. Ótimo se colocarem à disposição, mas tenham uma ação concreta. Zé Maria Trindade, em Brasília. Quer falar, Zé Maria? Olha, o custo do Congresso Nacional já é um absurdo. 11 bilhões de reais, está no orçamento. 11 bilhões de reais, o custo de 2020, né, do Congresso Nacional. Isso já é uma denúncia grave de falta de prioridade de investimentos. 2 bilhões para a campanha eleitoral deste ano. Mas tem 1 bilhão de reais que é para o fundo partidário, ou seja, 3 bilhões de reais para os políticos torrarem neste ano. E ninguém sabe exatamente como. Agora, o que fica muito bem aí nesta primeira sessão do mundo de um parlamento, é de que há um atraso em vários setores da realidade. Ou seja, é preciso regulamentar as escolas, as universidades. Gente, está na hora de fazer pelo menos um ou dois dias, né, de aulas não presenciais. E isso é adaptando à realidade. É esta realidade que se impõe em todas as atividades, inclusive no Congresso Nacional. Agora, se houver uma adequação da tecnologia, é preciso também cortar o custo do Congresso Nacional. 11 bilhões de reais. Uma cidade de 400 mil habitantes, como por exemplo, São José do Rio Preto, né, tem um orçamento de 1 bilhão, de 900 a 1 bilhão de reais. Quer dizer, com toda a sua complexidade, escola, segurança, atendimento básico de saúde, um município de 400 mil habitantes gasta 1 bilhão e o Congresso gastando 11 bilhões de reais por ano. Quer dizer, é preciso atualizar e reduzir custos. É um custo da democracia, mas não pode ser tão caro assim.